Quanto mais os telescópios se desenvolvem, os radiotelescópios, quanto mais se aponta o nosso olho para o universo, mais desesperados nem o ano vai ficando. Pela sua insignificância cósmica, nós somos, como dizia o Carlos Regano, falecido já, um pálido ponto azul no universo. Os nossos companheiros, um pálido ponto azul no universo. E diante de tantas considerações, de novo eu falo outra pergunta, que século é esse que está acabando? Quanto conhecimento, quanta informação! Há poucos dias eu estava no programa de rádio e tive ali à frente um astrônomo famoso, todo mundo sabe o que era, o professor Mourão, estava de coração, ao vivo. E diante de todas essas considerações, ele disse que não cria na vida depois da morte. Ele disse, é ao vivo, eu creio na vida por aí espalhada, no cosmos, eu também creio. Mas, creio que quando a gente morre não sobra nada. E aí eu retruquei, nós éramos quatro pessoas, um monte beneditino, um pastor protestante, eu, como médico, e o professor Mourão, eu mostro, antes, eu respeito a sua opinião, eu respeito a opinião de qualquer ser humano. Mas, eu discordo, ô senhor, quando eu olho para um cromossomo humano, um cromossomo, um, um nosso, ele tem cinco bilhões de nucleotídeos. Todo mundo aqui é médico, todo mundo sabe que os nucleotídeos são feitos de uma base nitrogerada, de um radical fosfato e de um açúcar ribosa dos átomos, todo mundo sabe. Cinco bilhões. Acontece que cada nucleotídeo tem entrelaçado nele, lá dentro dele, as bases, a adenina, a citosina, a adenina, a adenina e a adenina. Então, o senhor pode dizer que o cromossomo humano, cinco meses e quatro, trabalha com 20 bilhões de unidades de informação, bits, né, bits. É possível provar? E, os senhores, depois de quatro meses que eu ouvi, eu creio que acredito em mim, é possível provar que uma letra de qualquer alfabeto, ela pode ser identificada com seis bits. Qual que é a letra? Ora, se, eu estou falando do nosso cromossomo humano, um cromossomo humano, se ele tem cinco bilhões de nucleotídeos, vinte bilhões de bits, se eu agora quiser transformar isso em letras, quer dizer, o que é que está escrito no cromossomo meu, de qualquer alfabeto? Se eu dividir 20 por seis, certo? Seis bits cada letra. Vai dar três e uma fração. Três bilhões de letras. Vamos ver o que é isso. Tem tempo aí. Três bilhões de letras. Uma palavra nas línguas que nós conhecemos, nossas línguas atuais. A gente conhece o que a gente vê. Eu não tenho a felicidade do meu amigo que fala seis, sete bilhões. Mas está tudo comuns, inglês, francês, italiano, brasileiro. Uma palavra tem em média seis letras. Seis letras. Tudo que eu estou falando é do cromossomo humano. Se são três bilhões de letras, se o senhor dividir por seis letras, o senhor tem quinhentos milhões de palavras. Quinhentos milhões de palavras em um cromossomo. Veja onde eu vou chegar. Se uma página de um livro, qual que é livro? Um livro, como esse? Se uma página tem em média, em média, trezentas palavras, uma página, tudo em cromossomo. Se o senhor dividir em quinhentos, desde dez a seis, quinhentos bilhões de palavras, por trezentas palavras em cada página, simplificando isso aqui, vai estar quase com um vírgula sete, porém não dá para dois. Vai dar dois milhões de páginas. Num cromossomo. Se o senhor pegar um livro, um livro médio de quinhentas páginas, se o senhor dividir, fazia aqui em cima, se o senhor dividir dois vezes dez a seis, que é a mesma coisa que vinte vezes dez a cinco, não é? Custo primário. Dois vezes dez a seis é a mesma coisa que vinte vezes a cinco. Se o senhor dividir isso aí por quinhentas, quinhentas, mais ou menos, quinhentas, não é? Se dois bilhões, voltando, para eu não errar nas contas, cinco bilhões de nucleotídeos, vinte bilhões de pintes, três bilhões de letras, quinhentos bilhões de palavras, dividindo por trezentos, dois bilhões de páginas, dois bilhões de páginas, dividindo o senhor vai ter assim, vinte dividindo por cinco, vai dar quatro. Aqui. Dez a cinco, dez a dois, dá dez a três. O senhor tem quatro mil livros desse tamanho? Quatro mil livros de quinhentas páginas escritos em um cromossomo. Que beleza. Eu me recuso a aceitar que isso é o acaso. Eu tenho o direito de me recusar. Eu olho para o PPNO, que a minha filhinha gosta, a melhor estrutura viva e liberdade. Não estou falando vírus, o vírus não está lá. E vejam aquela coisa, o PPNO tem um, um bilionésimo de cinco décimos de milionésimo do grama. É um bilionésimo da massa da meba. Vivo, se mexendo, cheio de vinho, confusão de água. não consigo aceitar. Eu vejo em tudo que me cerca a mão de Deus. Como os senhores foram meus alunos, deram-me essa honra, essa alegria, eu tenho o direito de, na virada do ano, do século e do milênio, com as discussões cabidas, que seria do que vem, mas todo mundo está aceitando aqui agora, não tem nenhum problema. Eu tenho o direito de lhes dizer que eu creio numa força extraordinária, que eu não consigo entender, não tenho nem pretensão de entender, estou longe demais para entender, mas eu creio em Deus. Eu creio que a diferença entre um pobre homem que vai ao chão e um profissional de medicina que cateteriza, que abre a artéria, é nível de informação. Quando todos nós nascemos, já nascemos com isso, com quatro mil colunos em cada cromosom. É assim que a minha cela do olho não sabe o que fazer, a cela do fígado assim, está tudo programado. Nós somos todos similhantes, queiramos ou não, brancos, negros, judeus, árabes, africanos, tudo. Nada me irrita mais do que discriminação de qualquer forma. Odiosa. Somos todos humanos, queiramos ou não. Todos eles, pelo menos na minha concepção, segundo projeto do Cratador do Universo.